Perdi você na multidão E só percebi na hora de pagar a condução Contei a história ao cobrador Tinha uns trocado, tava lá no bolso dela, esqueci o meu amor Esquecer o que, compadre? Nunca esqueci minha mulher Que amor é esse, rapaz? Estamos aí na área, vai, desce por trás Desci por trás e não paguei Já é quase meia-noite, tô com fome, tô sem grana e não almocei Papoeira, já vou já Papoeira, batucá Papoeira, já vou já Papoeira, batucá Quando cheguei, cê tava lá Assistindo o carnaval pela TV, deitada no sofá Ainda tentei me desculpar, cê falou Eu tô vendo a gaviões, ali na geladeira tem arroz Como é que é? Tem o quê? Não teve nem reclamação, não teve não Antigamente nessas horas a gente ao menos discutia a relação Fritei um ovo e fui dormir Lembrei do cobrador, tamparei pra refletir Practo, puncto, pecto, que diguim Eu não acho isso natural Aqui não é república, pensei que a gente fosse um casal Se é pra terminar, vamos combinar De dizer tchau, se não é, vamos pro pau Papoeira, já vou já Papoeira, batucá Papoeira, já vou já Papoeira, batucá Quando cheguei, cê tava lá Assistindo o carnaval pela TV, deitada no sofá Ainda tentei me desculpar Mas cê falou Eu tô vendo a gaviões, ali na geladeira tem arroz Vai lá, vai lá Não teve nem reclamação, não teve não Antigamente nessas horas a gente ao menos discutia a relação Fritei um ovo e fui dormir, faz o quê, né? Lembrei do cobrador, tamparei pra refletir Eu não acho isso natural Aqui não é república, pensei que a gente fosse um casal Se é pra terminar, vamos combinar De dizer tchau, se não é, vamos pro pau Papoeira Papoeira, já vou já Papoeira, batucá Papoeira, já vou já Papoeira, batucá Fui! Papoeira, batucá